Vós sois o caminho Senhor, vós sois o caminho Guiai-nos ao Pai com carinho De nós tem de piedade Senhor, tem de piedade Ó Cristo, sois a verdade Enchei-nos de caridade De nós tem de piedade Ó Cristo, tem de piedade Senhor, vós sois nossa vida Buscai a ovelha perdida De nós tem de piedade Senhor, tem de piedade Ó Cristo, tem de piedade Ó Cristo, tem de piedade